Hoje eu vou dar uma dica para aquela que é mamãe, vai fazer a festa do seu filho ou tia, tipo eu, e também organiza as festas dos sobrinhos. Enfim, é uma dica fofa, colorida e, acima de tudo, linda. Ah, e bem baratinha. A gente vai precisar de tesoura, fita dupla face, um copo e canudos coloridos. Primeiro a gente vai envolver o copo com essa fita dupla face, dividindo três fitas para pegar exatamente todo o comprimento do copo. Tem que tomar cuidado porque é vela, é aceso, é fogo e pode sim prejudicar, dar um problema pegar fogo nisso tudo aqui. Então assim, coloque uma vela bem baixinha para fazer o efeito que a gente precisa. Ou então você usa as velas artificiais. Se for para decorar uma festa infantil, tudo bem ser uma vela normal, mas se for para decorar o quarto do seu filho, por exemplo, use aquelas velas artificiais. Vela no suporte, lembrando que você pode também escolher a vela, aquela que tem uma bateria, sem ser a vela de parafina mesmo. E aí, você curtiu essa dica? Se você tiver alguma dica super interessante também para festas infantis, para decoração, manda para mim que eu quero fazer. Vou testar a sua receitinha aqui. Até a próxima! Ah, não esquece de deixar aquele joinha esperto, compartilhar e se inscrever no canal.